o pessoal do youtube tudo jóia pessoal olha que coisa mais chique que eu vi que agora chegando aqui na garagem né do seu abilho né olha que coisa mais linda cara eu pedi autorização ali o alessandro permitiu que o que o máximo eu só não sei a o ano que é mas é tudo de madeira o que foi mais linda a uma escadinha ali o que pena que não vai dar pra tomar mais essa é o carro antigo do seu abilho depois mais linda a sorte que eu peguei um pouquinho ainda deu pra filmar um pouquinho vou mostrar pra vocês aí beleza o que foi mais que o que foi mais linda que a gente tem que fazer a Tchau, tchau. Tchau, tchau.